Oi meus amores, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem top pessoal Por que, Jaque? Por que? Por que pessoal? Eu vou fazer uma trollagem com a Lari A trollagem vai ser assim Eu vou entrar no Whatsapp dela E vou, já até apaguei minha foto lá no Whatsapp dela E vou fingir, apaguei meu contato no caso, né? E vou fingir que sou um admirador secreto dela Tal de crush, crush, sei lá como se fala isso, né? Um tal de admirador secreto dela, pessoal, isso mesmo Vamos ver qual vai ser a reação dela Vamos ver se ela vai ter a... Vamos ver se ela vai chegar até mim Pra falar o que está acontecendo, tá gente? Eu vou começar a falar que ela é bonita Que eu quero me encontrar com ela E vamos ver a reação dela Vamos ver se ela vai falar comigo, gente Ou se ela vai esconder isso, né? E aí a gente tem muito cuidado com essas coisas, né? Mas antes de você assistir esse vídeo Vai deixando o seu like Não costuma deixar o like aí, tá? Clica nesse botãozinho vermelho E inscreva-se, pessoal E também não esquece de ir lá no Instagram, tá bom? Ah, e também se inscreva no canal do Ovo da Lari Porque lá vai ter vários vídeos live Várias coisas mesmo legais também, tá pessoal? Então, chega de enrolação e... Vem comigo! Pessoal, eu vou começar a gravar a tela do celular E vou deixar aí a gravação pra vocês verem, tá bom? Gente, eu vou falar que eu estou um pouquinho com medo Da Lari não querer me contar isso depois, né? Pensou se ela esconde isso de mim? Aí eu vou saber que ela esconde as coisas de mim, né? Eu estou até meio preocupada com isso Bom, pessoal, está começando a gravar a tela E essas mensagens vão estar aparecendo aí pra vocês também, tá bom? Vamos aqui no WhatsApp E vamos entrar no live daqui Gente, mandei um oi Vamos ver a reação dela E eu não sei se ela vai mexer agora Porque ela mexeu aqui e já saiu fora, né? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu falei que eu conheço o canal dele e gosto muito do canal dela. Ela voltou assim, é verdade, que legal, mas estou muito assustada. Você vai perguntar quantos anos você tem. Eu falei que eu conheço o canal dele e gosto muito do canal 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 do canal. Tá assustado, tá assustado Mas até agora não falou nada não, né Vamos ver Pessoal, quando alguém mandar pensar pra você Você tem que falar com os pais Pelo Deus Pelo Deus Agora eu vou começar a pegar pesado Vou começar a falar assim, ó Não conta Pelo Deus Gente, nossa, o mosquito Gente, eu falei com ela que eu queria conhecer ela Vou ver a reação dela Eu, no caso, né Tô se passando por outra pessoa Por outra pessoa, gente No WhatsApp lá Eu tirei meu contato, tá? Tá sem foto Gente, ela não é boba não, hein Ó Mas você falou que me conhecia Essa história tá ficando doida Vou botar mais Eu te conheço De vista Queria te conhecer pessoalmente Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço Ela falou assim Ela falou assim, a minha mãe falou Que eu não posso falar com estranho E nem conhecer Aí eu coloquei assim Mas eu não sou um estranho Vamos ver a reação dela Estou bem preocupada, gente Que eu não sei Não sei E aí Agora ela vai enlouquecer, minha. 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 Vai enlouquecer, minha.